Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Não precisa nem procurar, não vai nem gastar seu tempo procurando, vou zapear aqui, não, você não vai encontrar. O melhor conteúdo da teologia você encontra aqui no Vejam Só, sempre levando até você essa oportunidade de reflexão, de aprofundar os seus conhecimentos. A ideia, o objetivo principal é instigar você a estudar, se aprofundar nisso. Afinal de contas, o Vejam Só não consegue esgotar toda a temática em uma única edição. Mas a partir da reflexão, do debate que é aqui levantado, você aí na sua casa vai fazer a leitura do texto, vai procurar materiais de apoio, vai assistir outros vídeos. E a partir disso, você obviamente vai formular e formatar o seu conhecimento também, podendo responder as perguntas que nós colocamos aqui todos os dias. Inclusive, daqui a pouquinho vou abrir essa oportunidade também. Antes de eu apresentar os meus convidados, deixa eu colocar aqui para você meu perfil lá no Instagram. Chega por lá para a gente poder conversar também. Arroba Zeca, Underline Pereira. Quero agradecer demais todo o carinho que eu recebo por lá. Obviamente, todo mundo mandando mensagem, ressaltando a importância do Vejam Só. E eu fico muito feliz porque essa é a nossa oração, que o programa contribua com a edificação do povo de Deus. E esse é o nosso objetivo e é esse retorno que eu recebo. Então, pode chegar por lá, manda sua mensagem também. Sempre tem algum material dos bastidores aqui do programa. Vai ser muito bacana poder trocar uma ideia com você por lá também. Eu tento responder todas as perguntas que são colocadas, mas às vezes não dá para aprofundar como muita gente quer. Mas a gente vai conversando lá, tá bom? Chega por lá que a gente bate papo também. É sempre muito bacana encontrar você por lá. Bom, vou apresentar os meus convidados. Na sequência, vou colocar o tema do nosso debate de hoje. Um debate muito interessante a partir da leitura de um texto bíblico que é muito conhecido, mas talvez ainda gere ou pai, uma névoa sobre ele. E a gente vai ter a oportunidade de aprofundar um pouquinho na noite de hoje. Com muita alegria que o Vejam Só recebe nesta oportunidade o pastor Vilmar Sareta. Ele que é ministro lá da Primeira Igreja Batista de Primavera. E, além disso, um amigo, um irmão do programa. É sempre uma bênção, pastor, recebê-lo aqui, poder aprender junto com o irmão, ouvir também as suas reflexões. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe. Muito obrigado, Zeca. Muito obrigado à diretora de produção Angélica, sempre gentilmente nos convidando, graças a Deus. Também quero louvar a Deus pela vida da minha esposa Marta, sempre me ajudando, me incentivando. Louvo a Deus pela nossa filha Mariana, que é uma bênção. Louvo a Deus pela Marcela, minha outra filha, o Perilo, seu esposo, nosso netinho. Agora sou o vovô, viu? Netinho Heitor, graças a Deus. Deixo um grande abraço aos nossos queridos irmãos ali da Primeira Igreja Batista de Primavera, sempre me apoiando, me incentivando, orando por mim e me acolhendo em amor. Obrigado, meus irmãos. Também deixo um grande abraço aos nossos queridos professores, estudantes, colegas do Seminário Teológico Batista MISPA. Uma referência especial também ao nosso diretor, o Júnior. Amém. Que bênção. Fiquei também registrado o nosso carinho aí também. Ser vovô é melhor que ser pai, pastor? É que não está sendo tão perfeito porque ela mora em Maringá, a minha filha. Mas é maravilhoso, é até muito menos responsável, então nesse sentido seria melhor, né? Mas na hora que chorar, passa pro pai, né? Sim, é verdade. Mas é uma delícia. Aí é bênção, é bênção, é bênção. O vovô é bênção também, graças a Deus. Pastor, pra gente iniciar, vou pedir pro irmão passar pra quem nos assiste as informações da igreja. O endereço certinho, dias e horários, assim, das principais atividades por lá. Por favor. Nós temos a primeira igreja batista de primavera na Zona Sul, fica ali na rua Frutuoso Barbosa, no número 138, Jardim Primavera, próximo do Autódromo de Interlagos. Nós temos, às terças-feiras, às 19h, o encontro de adoração e oração. Às quartas-feiras, às 19h30, o culto de adoração, às 19h30, às 21h, 21h15, online e presencial. Aos domingos de manhã, temos às 8h30, a escola bíblica dominical. Às 10h, o culto presencial e online. E aos domingos à noite, um culto mais jovial, um culto mais pra jovens, mas é pra família toda, 18h30, somente presencial. Amém. Ficam aí as informações também pra você que nos assiste. Nós vamos deixar o contato do Pastor Vilmar, a sua disposição aí durante o programa. E também vamos deixar fixado lá no nosso perfil oficial do Instagram. Então, se você não conseguiu anotar, perdeu alguma informação, pode chegar por lá que você localiza também este contato. Tá certo? De novo, obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Com certeza que vai ser um privilégio aprender contigo esta noite também. E recebemos nessa oportunidade o Pastor Ricardo Santos, que é ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério São José do Rio Preto. Pastor Ricardo, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, estar aqui essa noite. Sempre muito bacana encontrá-lo e, de maneira muito especial nessa oportunidade, encontrá-lo bem. Graça e paz. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Também, querido. A honra é toda nossa retornar a este lugar tão magnífico, que tem edificado tantos lares cotidianamente. Somos, inclusive, muito instigados cada vez mais ao estudo, por cada temática maravilhosa que são levantadas. Nós aqui somos muito enriquecidos pelos amigos, os servos do Senhor que passam por aqui, deixando brilhantes exposições. E nós louvamos muito a Deus por uma vez estar aqui, uma vez mais. Quero louvar a Deus pela direção evangélica, uma vez mais nos contatando. É uma honra. E louvar a Deus pela vida de nossa família, de nossos irmãos, de nosso ministério, que tem sempre nos apoiado. Então, sinto muita gratidão. E sempre uma honra estar contigo, meu amigo. É os momentos ímpares e únicos pela correria que podemos estar juntos. Está muito bom rever nesses bate-papos maravilhosos. E sempre conhecendo pessoas fascinantes que estão conosco aqui, compartilhando a palavra de Deus. Sem dúvida. Eu sempre comento que o mais interessante do Vejam Só é aquilo que a gente não mostra, né? Que é o que acontece nos bastidores, nos nossos conversos, nos nossos encontros, nos nossos diálogos aqui, que são de fato edificantes. E como o pastor Ricardo muito bem citou, pela correria de todo mundo, fica difícil da gente se encontrar. E o Vejam Só acaba sendo esse ponto de encontro para a maioria, para a maioria dos convidados também é um privilégio. Um pezinho depois do Vejam Só, viu? Pago pelo apresentador, é claro, né? Vou pedir para a direção providenciar isso. Vou pedir para a direção providenciar, mas ia ser uma boa mesmo. É que o nosso horário também não ajuda, né? A gente acaba gravando tarde. Vamos mudar isso daí, nós vamos começar a gravar na hora do almoço e aí a gente já emenda para o ovo assujar depois, né? Pode gravar até na churrascaria que eu não vou reclamar não. Não fala disso de churrascaria que hoje nós vamos falar muito sobre a carne aqui também. É verdade. Aí é um perigo, tem que ter cuidado. Apesar que seja outra carne, mas... Pastor Ricardo, para a gente já entrar no debate aqui, vou pedir para o irmão passar então as informações da igreja para a gente, por favor. O endereço certinho, dias e horários também das principais programações por lá. Por favor. Perfeito. Nós estamos aqui na região do Itaim Paulista, na Rua Vistosa Marí de Deus, número 560. Nossos cultos são as quartas-feiras e as sextas-feiras, das 19h30 até as 21h. Às 20h, aos domingos pela manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical às 9h e às 18h30 um grande culto. Em alguns sábados também temos algumas programações conforme elas vão surgindo. Sim. Sendo oficialmente todo segundo sábado a nossa ceia, né? Que é o momento ímpar da igreja. Então estamos lá com essas programações. Boa. Inclusive, nós também vamos deixar o contato do pastor Ricardo à sua disposição durante o programa. E lá no nosso perfil oficial do Instagram, chega por lá. Então se você de repente perdeu o endereço da igreja, não conseguiu anotar, quer outras informações aí sobre as atividades também, você pode entrar em contato com ele. Obviamente, além de conhecer um pouquinho melhor o Ministério do Irmão também. E se restarem dúvidas sobre o assunto que nós vamos tratar, é uma ótima oportunidade também para você poder conversar com ele por lá. Tá certo? Bom, deixa eu colocar aqui o versículo que vai ser base para o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Aí os meus convidados vão dar as impressões iniciais deles, como eles respondem a nossa pergunta. E aí na sequência eu vou abrir a oportunidade para você que me assiste participar também, votando na nossa enquete. Tá bom? O versículo base da nossa conversa está lá na Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 28. Pois o salário... 23, né? 23. 23. A vista do apresentador já vai se perdendo. Tá aqui, 23. Pois o salário do pecado é a morte. Só essa parte. E aí surge a nossa dúvida. Bom, por que que Adão e Eva morreram e Satanás e os anjos maus não? Você pode até falar assim, ah, mas era uma morte espiritual. Ok, mas Satanás e os anjos também são de uma categoria espiritual. Por que que eles não morreram? Qual que é a diferença? Por que se aplica em um e não se aplica em outro? E aliás, será que essa morte tratada aqui pelo apóstolo Paulo é de fato uma morte espiritual? Não é uma morte física? Ou, de repente, fazer referência às duas questões? Nós vamos tentar, durante a nossa conversa aqui, responder essas perguntas e outras que, obviamente, surgirão durante o bate-papo. Pastor Vilmar, eu vou começar com o irmão e a primeira resposta é em cima da nossa pergunta tema. Por que que Adão e Eva morreram e Satanás e os anjos maus por ele comandado? Não, se o texto bíblico indica que o salário do pecado é a morte. Sim. Vamos fazer uma definição do que é a morte, que nesse caso não significa extinção. Não se trata de extinguir algo ou alguém. Trata-se de uma separação. Então, quando nós pensamos a morte, dentro desse versículo e na Bíblia, nós vamos pensar em três dimensões e duas mortes. A primeira morte, ela acontece em duas etapas. É a morte física e a morte espiritual. Em Romanos e a palavra de Deus lá em Gênesis, já estava o mandamento de que se comeres, morrerás. O fruto do conhecimento do bem e do mal, se comeres, morrerás. Ora, essa morte se referia à morte física e à morte espiritual. A primeira etapa da morte aconteceu instantaneamente. A partir do momento em que Adão e Eva comeram o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, imediatamente Adão e Eva se separaram de Deus, perderam a comunhão com Deus, perderam a comunhão com o outro. E, portanto, houve a primeira parte da primeira morte. A segunda parte da primeira morte aconteceu, Adão, por exemplo, morreu com 930 anos. Então, essa foi a primeira morte. A segunda morte é aquela em que a pessoa será ressuscitada, todos ressuscitaremos e, então, estaremos na presença de Deus. Aqueles que estiverem à esquerda de Deus são aqueles que não receberam a Jesus Cristo como seu único Deus, seu único Senhor, seu único Salvador. E, portanto, esses experimentarão a segunda morte. Eles serão lançados no lago de fogo em chofre juntamente com Satanás e seus anjos. Essa é a segunda morte. Bom, isso tratando do Adão e Eva. Então, nós temos aí tanto a morte física como a morte espiritual. Depois vou defender por que eu acredito que nós não precisávamos passar por nenhuma dessas mortes. Bom, então Adão e Eva, obviamente, passaram pela primeira morte. A questão de se Satanás e os seus demônios, por que eles não passaram pela morte? Bom, primeiro aspecto, Satanás e os seus demônios são anjos, não têm corpo. Então, não havia como morrer o corpo. Em relação ao Espírito, eles passaram sim, porque eles já passaram pela primeira e passaram pela segunda morte. A primeira separação, a primeira morte que eles tiveram foi que eles se tornaram inimigos de Deus. Eles se tornaram então rebeldes, Lúcifer articulando nos céus ao ponto de levar um terço dos anjos para a perdição. E esses, então, perderam a comunhão instantaneamente com Deus. E eles estão reservados para o dia do juízo, que já está determinado. E o dia do juízo final será o dia em que eles serão lançados definitivamente no lago de fogo em chofre, Apocalipse 20 e 10. E essa, então, é a segunda morte. De modo que Satanás e os seus anjos já morreram no que diz respeito à perda da comunhão, à separação de Deus. Eles saíram dos céus, eles foram lançados para a terra. Uma multidão deles estão presos para o dia do juízo. E no dia final, no final de toda a história, após a batalha do Armagedon, após o Satanás ter sido amarrado e solto, ele ficou amarrado mil anos, foi solto. Então, haverá a grande guerra final e aí, sim, finalmente, Satanás e todos os seus demônios estarão no lago de fogo em chofre. Essa é a segunda morte. Então, Satanás e os seus demônios já passaram pela primeira morte, sim. Já perderam a comunhão com Deus, já são inimigos de Deus. Assim como nós, em Adão, perdemos a comunhão física, perdemos a comunhão espiritual. E, se não recebermos a Jesus Cristo, passaremos pela segunda morte. Boa. Depois o irmão vai falar dessa questão de não passar pela morte. Ok, com certeza. E eu também vou querer aprofundar essa questão da separação aí também, porque é uma aplicação que, para o ser humano, também acontece. Ele também está separado de Deus. Por que seria diferente também? Bom, a gente vai aprofundando isso aí, no decorrer do programa. Pastor Ricardo, quero ouvir também as suas observações sobre o tema. Por que que Adão e Eve, então, experimentaram dessa morte e Satanás e os anjos não? Continuam aí ativos e aprontando das suas, digamos assim. Perfeito. Vamos lá, Zeca. Eu tenho uma frase que carrego comigo. Inclusive, em outra passagem que tivemos por aqui, fizemos essa observação. Eu acho que talvez a maior dificuldade do ser humano é tentar compreender Deus dentro de uma ótica humana. E aqui começam os nossos problemas. Porque todas as vezes que vamos imaginar e discutir temáticas, sempre na nossa ótica. Nós não temos um cuidado de analisar a ótica de Deus. Sempre a ótica humana. Isso é reflexo da filosofia, do senso crítico. Somos tão estimulados e é necessário porque o senso crítico nos faz crescer, enquanto o senso comum nos faz ser manipulados. Então, dentro dessa questão, nós estamos com um tema que ele é extraordinário, mas ele requer uma profundidade, ou pelo menos o conhecimento básico de algumas ciências. Esse tema, ele tem questões relacionadas à criação, questões relacionadas à doutrina da salvação, à doutrina do pecado. Ela tem conotações com satanologia, doutrina dos anjos. Enfim, é um campo muito vasto. Entrando de uma forma bem simplória, inclusive parabenizando o pastor Vilmar, que ele fez um esboço ali extraordinário e bem prático sobre os contextos, transitando por várias questões. Eu gostaria de usar duas falas dele para expressar. Primeiro, a morte ainda não era algo de conhecimento nos dias em que esta prerrogativa foi apresentada. Talvez, talvez, essa seja até uma das prerrogativas pelas quais Satanás se vale da abordagem em Eva. Porque eles pecaram e dentro de um contexto de extermínio, eles não foram exterminados. Podem ter sido separados ou perderem o seu lugar de glória, mas não foram exterminados. Então, talvez, essa é a pauta que ele aborda. A morte, até então, não é conhecida dentro da esfera e da relação entre os homens. A primeira morte vai ser de um animal pós-pecado, para poder cobrir as vergonhas e, na verdade, de alguma forma, cobrir o pecado do homem. E a primeira morte relacionada a um homem vai ser os filhos de Adão e Eva, que vai provocar a primeira morte. Então, dentro desse contexto de morte, ainda não havia a morte física. Naturalmente, não sei se há uma dúvida que paira sobre a mente, uma vez que Satanás não tem conhecimento. Ele não é semelhante a Deus na sua ciência, no seu conhecimento. Ele conhece aquilo que Deus o permite. Então, ele não conhece os tempos vindouros. Então, podemos sugerir que não haja um conhecimento amplo daquilo que Deus vai fazer. E ele pauta nas suas experiências pessoais. Agora, dentro de um conceito, analisando na ótica, o pecado sempre produz grandes percas na vida do homem. E é óbvio que, analisando ali, o primeiro impacto do fruto ou do pecado na sua simbologia é, de fato, uma perca no sentido, podemos até dizer espiritual. Porque o texto vai mostrar uma inocência sobre eles, ao ponto de não ter consciência ou não demonstrar, até então, com a inconsciência da sua nudez. Posteriormente, vai ser manifesto ao ponto de tentar se esconder de Deus, numa árvore. E Deus procurar Adão e ele achar que pode se esconder de Deus. E usar uma expressão, quando Deus lhe chama, o Senhor me chamou, eu vi, ou sabendo que estava nu, me escondi. Então, dentro de todas essas católicas que vão ocorrendo neste episódio, nós vamos, então, construindo pensamentos. A primeira, o primeiro impacto da morte, podemos dizer que eles perderam o seu corpo glorificado, que tinham ali na região do Éden, ou que tinham uma espiritualidade diferenciada. E, a partir do fruto, perderam isso, ao ponto de ter uma mente aberta para as questões da malícia, da carnalidade e assim por diante. E, consequentemente, se estabelece, a partir do fruto, a morte sobre os homens. Os anjos são anteriores aos homens. São seres que, com base nas Escrituras, entendemos que viviam num reino mineral, até que ocorreu todo esse cenário de guerra, de conflitos e foram lançados fora. Naturalmente, aproveitando a abordagem de Apocalipse, pautada no que disse o pastor Vilmar, O que está reservado, ou a sentença dos anjos, é para o fim dos tempos. Naturalmente, o único ser que é eterno é o nosso Senhor. Mas parece que, na composição, na formação dos anjos, a atribuição do corpo espiritual ao qual os anjos são formados, Deus lhes permitiu ter uma espécie de imortalidade dentro do contexto humano. Porque a morte para nós, a morte para nós, ela entra na esfera física para depois seguir o juízo e assim as tratativas espirituais. Uma vez que eles não têm um corpo físico, eles não passarão pelos critérios e os crivos da humanidade, ficando, então, uma sentença para o contexto espiritual que está reservado para os últimos dias, conforme a citação de Apocalipse. Boa! Você viu que tem muitos conceitos que são abordados e que passam aí pelo tema, mas vamos tentar, eu fiz aqui algumas anotações aqui para a gente perguntar também, vamos ver o quanto que a gente consegue caminhar na noite de hoje. Mas, antes de continuar, deixa eu abrir a oportunidade para você que me assiste participar e responder na nossa enquete. Você encontra todas as nossas enquetes lá no nosso perfil do Instagram, arroba, programa, vejam só. Acesse o nosso perfil, você já vai encontrar as enquetes. Muita gente fala assim, ah, mas na hora que você chama no programa, ela não está disponível lá. Meu irmão, ela não fica disponível na hora porque a gente precisa colocar antes para gravar o programa, o programa é gravado. Então, a gente disponibiliza a enquete, você vota e a gente coloca aqui a sua participação, tá bom? Então, se você entrar agora no nosso perfil do Instagram, você vai achar lá as enquetes disponíveis. Vote aqui, aparecerem por lá para você participar, tá bom? Para a gravação desse programa, nós colocamos a seguinte enquete no nosso Instagram. O que a gente quer saber de você é... O texto bíblico afirma, o salário do pecado é a morte, eu li aqui em Romano 6, 23. Sobre qual morte o texto está falando? E aí nós estamos fazendo referência a esse texto do apóstolo Paulo, tá bom? Você viu aqui que apareceram muitas referências ao texto lá de Gênesis também, que nós vamos conversar. Mas o apóstolo Paulo está falando sobre qual morte? A física, a espiritual ou as duas? Vote, escolha uma das opções. Na apostagem seguinte, você pode justificar a sua escolha. Eu acho que é a física por conta disso. Não, são as duas. Não, é a espiritual. Vai lá, tenha a sua justificativa. Nós vamos colocar aqui também durante o nosso debate algumas participações, tá bom? Você pode encontrar muito conteúdo do Vejam Só no nosso perfil do Instagram, como eu acabei de falar. No nosso Facebook, no programa Vejam Só. E no nosso canal lá no YouTube, no programa Vejam Só. É só você localizar lá no YouTube que você vai achar, tá bom? Nós reativamos o canal. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Siga as nossas páginas nas redes sociais para você ter acesso a todo o nosso conteúdo. Além de ver o que vai acontecer, quem que nós vamos receber, os temas que nós vamos abordar. Lá no YouTube você consegue acessar programas antigos, os programas novos que nós estamos gravando. Você também acompanha ao vivo as nossas gravações, tá bom? Nós transmitimos os nossos debates lá nas redes sociais ao vivo. Zeca, mas que dia, que hora? Meu irmão, acessa as nossas redes sociais que por lá você fica sabendo, tá bom? E aí você antes vai conseguir assistir todo o nosso conteúdo, tá? Além disso, o Vejam Só está em todas as plataformas de áudio. Acesse a sua predileta, o seu aplicativo predileto. Procure por programa Vejam Só e você vai ter acesso também ao nosso conteúdo, tá bom? Então, em qualquer lugar, você vai ouvindo o Vejam Só. São plataformas que facilitam demais também a nossa vida. Divulgue aí para todo mundo. Compartilhe o nosso conteúdo aí para que o Vejam Só alcance e abençoe mais pessoas também, tá bom? Pastor Vimar, eu vou fazer uma divisão aqui na nossa conversa do texto lá de Adão e Eva de Gênesis e aquilo que Paulo está falando também sobre a morte aqui em Romanos. O que eu quero começar é levantando essa perspectiva que o pastor Ricardo falou de quando Deus falou sobre a morte, né? Não comam do fruto, porque senão morrerão. Disse algo que ficou muito abstrato para eles. Eles realmente não sabiam do que estava falando. Aí, quando o demônio veio com aquela historinha, eles falaram, poxa, realmente, nós vamos morrer? Morrer do quê? Nós nem sei o que é isso. É possível a gente trabalhar com essa possibilidade aí de um desconhecido e, a partir disso, ter ficado mais fácil? Olha, é claro que nós estamos abordando pessoas ainda relativamente ingênuas no sentido de que eles não conviviam com as desgraças e daí nós percebermos a longanimidade e a benignidade de Deus, permitindo que mesmo os ímpios, ao cometerem pecado, mesmo Adão e Eva, depois de perderem a comunhão com Deus, permaneceram vivos no sentido físico por muitos outros anos para conviverem e criarem as loucuras da guerra, criarem os pecados da carne que nós conhecemos tão bem, aquela competição é terrível, o egoísmo, o auto-engano, a falta de comunhão. Então, toda essa experiência, o pastor Ricardo tem razão, o homem e a mulher não tinham essa experiência. Porém, Deus não criou um homem absolutamente ingênuo, um bebezinho, não. Deus não criou uma criança. Deus criou um homem com lucidez, com entendimento, já um homem de muito conhecimento. Tanto é que ele nominava as plantas, administrava o planeta, não era um sujeito bebê, tá? Não era uma criança, como algumas professoras querem dizer que o Davi era um bebê, quando foi um jovenzinho, quando foi lutar com Golias, né? Adão tinha, sim, esse conhecimento, porém, não tinha a experiência das consequências extremamente maléficas do pecado, experiências essas que Satanás já tinha, porque, na verdade, Satanás já havia articulado nos céus, Satanás já havia sido lançado na terra, Satanás já vivia uma outra realidade de ódio profundo, que anteriormente ele experimentava amor, anteriormente ele experimentava pazes, anteriormente ele experimentava comunhão com Deus, e agora ele estava experimentando ódio por Deus, a inveja de Deus, a ira de Deus. Então, eu não sei se dá para dizer que ele era tão ingênuo assim, agora, em termos de experiência, sim. E o que é interessante notarmos é como Deus não é um ditador, ou como Deus não diz, olha, você pecou e acabou. Não, Deus tolerou por muitos anos e está tolerando em toda a história da humanidade as consequências do pecado, a fim de que elas fiquem extremamente notórias para os anjos, para os demônios e para toda a raça humana, de quão terrível é a rebelião contra Deus, de quão terrível é o pecado, porque Deus não é um tirano que diz, ou você me obedece ou você morre, não. Deus sabe muito bem que se nós o desobedecermos, nós entramos no caminho da rebelião, e no caminho da rebelião existe toda a tristeza, sofrimento, morte, dor, tudo aquilo que nós estamos cansadíssimos de ver agora, e que Adão, sim, não tinha experiência, mas que tinha o conhecimento geral de que a morte era uma realidade, que Deus era a verdade, Deus deu um único mandamento, de todas as árvores tu poderás comer, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia, está bem frisado, no dia em que comer, desmorrerás, e de fato ele morreu naquele dia, a comunhão com Deus ele perdeu naquele dia, não perdeu o corpo físico naquele dia, mas naquele dia ele contraiu a morte no corpo físico, e também naquele dia ele perdeu a comunhão com Deus. Professor Firmario, vou explorar essa questão, depois vou pedir para o pastor Ricardo também falar um pouquinho para a gente, porque a continuidade do texto, realmente Deus promete, fala, se comer você vai morrer, mas depois na continuidade ele fala de colocar os anjos ao redor do jardim, para que o homem não coma da árvore, sim, essa questão é relevante, essa questão é relevante. Então, dá a entender que o homem não tinha a imortalidade, que ele ia morrer. Sim, eu acredito que... Sim, perdão. Então, se ele ia morrer, mas Deus promete que ele... De que morte que Deus está falando ali, então? Olha, vou falar uma... Posso falar uma palavra dos anjos para chegar nos homens? Claro, claro. Os anjos todos foram criados santos, porém, era uma santidade condicional, no certo sentido, no sentido de que eles precisariam ser confirmados com a sua história. E à medida da história que eles fossem vivendo na fidelidade de Deus, eles seriam confirmados como anjos santos. Entretanto, Lúcifer, primeiro e depois, ele mobilizou um terço dos anjos, se rebelaram contra Deus, e então eles não foram confirmados como anjos santos. E aí eu pegaria a palavra do pastor Ricardo, que ele aplicou para os homens, e eu aplicaria para Satanás e os seus anjos. Eles tinham a glorificação no Espírito, e eles perderam a glorificação. O homem é o contrário. O homem foi criado com todas as possibilidades para a eternidade, e, portanto, ele não precisaria morrer, logicamente, fisicamente, nem espiritualmente. Ou seja, ele foi criado em comunhão com Deus, ele tinha um corpo físico, mas esse corpo físico tinha toda a possibilidade de ser eterno. Como? Num certo momento da história da humanidade, na soberania de Deus, e aqui eu estou supondo, pela leitura que eu faço do texto, num certo momento da história da humanidade, Deus daria à humanidade comer do fruto da árvore da vida, e então eles receberiam um corpo glorificado. Ora, Enoque e Elias não passaram pela morte. Os santos, quando Cristo Jesus vier para buscar a sua igreja, os santos que estiverem em comunhão com Deus serão arrebatados e não experimentarão a morte física. Então, a morte física não era uma realidade necessária. E, então, quando entrou o pecado no mundo, a morte física entrou como uma questão necessária, e a morte espiritual entrou como uma questão determinante, necessária. É exatamente por essa perspectiva da possibilidade de vivos, Enoque e Elias são dois exemplos bíblicos, e aqueles que vão estar aqui, que eu acredito que sempre que esse texto, não só de Romanos, mas o de Gênesis, fala da morte, eu sempre aplico com a questão espiritual, porque é possível que pessoas não experimentem a morte. Física, não experimentem a morte física. É uma possibilidade também, né? Professor Ricardo, eu quero ouvir do irmão, primeiro, sobre essa questão aí da fala de Deus, então, certamente morrerão, e associada a essa questão deles não serem imortais, né? O texto parece indicar que o homem morreria em algum momento, se não comesse da árvore também, né? De que morte Deus está falando ali mesmo? De uma questão espiritual e não física, porque a morte física já estaria presente, digamos assim? Na verdade, o texto nos abre a possibilidade, a perspectiva de pensar dentro de dois campos. O campo de que haveria já a possibilidade da morte estar estabelecida ou não. A questão é, a partir do momento que eu como fruto do bem e do mal, que todos os males são estabelecidos, instaurados sobre a vida do homem, naturalmente não fazia sentido comer mais da árvore, do fruto da vida. Por quê? A eternidade com todos os males, acho que ninguém gostaria da eternidade com todos os males e com todos os pecados absurdos e toda a corrupção que é generalizada ou até gerada dentro do homem. Inclusive, nós podemos aí se apoiar na doutrina do pecado original, que vai simplesmente dizer que o homem já é gerado no pecado. Há quem não se apoia e não goste dessa doutrina, mas há um grande número que é adepto da mesma, dizendo que o homem é gerado no pecado, que ele já herda a condição de pecado. Inclusive, quando falamos de pecado, meus irmãos, é uma questão muito ampla. O homem peca porque é pecador ou peca por causa do pecado? Qual é o contexto exatamente do pecado? O homem peca porque ele é pecador. A sua essência é de alguém que tem inclinações e ele responde aos estímulos daquilo que produz prazer. Inclusive, essa é a ideia de Eva. Eva vai se deixar seduzir por um fruto que aos seus olhos é agradável. Poderíamos nos apoiar sobre a palavra do sábio. Há caminhos para o homem que parecem ser bons, mas o fim são caminhos de morte. Por que o homem, na sua essência, faz aquilo que é mal? Aquilo que, de fato, ele sabe que vai produzir coisas ruins. É porque ele quer, não. É porque a busca pelo prazer, ser vencido por aquilo que vai lhe proporcionar prazeres, é algo real na vida do ser humano. E aí, quando nós entramos no texto do apóstolo Paulo, ele, inclusive, está falando sobre isso. É um tirano. O pecado é um tirano que assalaria os seus súditos com morte, com mal, com destruição, com tudo aquilo que é impuro, profano. Dentro da sã consciência do raciocínio, como que eu posso me associar a algo que vai produzir minutos de prazer, mas por trás disso vai trazer destruição? Como explicar alguém que se afeiçoa com drogas em busca de prazer, sabendo que isso vai trazer destruições? Como explicar alguém que se associa com o alcoolismo, com a prostituição e tantos outros males, sabendo que isso vai lhe trazer prazeres momentâneos, mas trarão muitas destruições. E esse é o contexto do que Paulo está discorrendo lá no capítulo 6, falando sobre os prejuízos que a carne sofre quando o homem se inclina para a sua prática, abraça o pecado. Ele vai ter uma paga. E aí eu acho fascinante, meus irmãos, quando o apóstolo Paulo contrapõe a ideia de Cristo, dizendo, mas o dom gratuito de Deus já não é mais salário, é gratuidade, não está associado a méritos. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, ao afiliar-se, ao servir os propósitos de Deus, alcançaremos os seus favores, os seus benefícios. Então, quando nós entramos nesse mérito, podemos entender que o homem, dentro do projeto, aí nós podemos entrar na essência de Deus, a sabedoria suprema de Deus. Deus sabe de tudo antes que ocorra na sua pré-ciência. Mas analisando numa ótica muito simples, dentro da sua pergunta, o homem poderia viver a eternidade desde a sua criação? Poderia, desde que ele respeitasse os princípios estabelecidos por Deus. Qual era a ordem? Não comer do fruto ou da árvore do bem e do mal. Não comendo não quer dizer que ele estaria fadado à morte, e sim estaria dentro da sua obediência e sujeição, caminhando para o propósito de Deus que visa a eternidade da humanidade. É até interessante a gente analisar essa perspectiva da eternidade ou não, ou da vida longa e da morte, assim, Gênesis, porque, apesar de Deus ter falado que se eles comessem, eles iriam morrer, Adão viveu 930 anos. Perfeito. Em Gênesis 6 é que, por conta do dilúvio, que esse período é restringido. É, depois. O que dá a indicar uma sugestão de que o pecado ali era muito mais grave do que aquilo que Adão fez. Sim. Parece, não é até estranho a gente falar isso, mas parece que o pecado era muito mais grave. Generalizado. A ideia do texto traz corrupção quase que generalizada, ao ponto de sobrar o quê? Noé e a sua família. Exatamente. A trindade ali, conversando, fala, nós vamos retirar o fôlego porque não dá para o homem viver no máximo. Para suportar tanta podridão, né? Exatamente. O texto sugere que a coisa estava assim, era absurdo. Sim, eu diria que hoje estaríamos nessa mesma situação, até mais agravada, com uma diferença radical. Com uma diferença radical, tá? A diferença radical é que existem os filhos de Deus no meio, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse que no fim dos tempos a iniquidade se multiplicaria. Então, a iniquidade se multiplicou, a exaustão. Hoje o certo oficialmente é considerado errado e o errado é considerado certo. Porém, existe a resistência dos santos. Então, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a grande luz do mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o grande diferencial para Deus não acabar com o planeta Terra de imediato. Deus está sendo longânimo porque Ele quer salvar muito mais, mas Ele se alegra em ver a igreja no meio de tanta perseguição, de tanta podridão, de tantos terrores, a igreja glorificando o nome de Jesus Cristo e proclamando que somente em Jesus Cristo há salvação. Boa. Pode ser uma opção mesmo essa questão, né, professor Ricardo, também, da gente trabalhar nessa perspectiva, já que parece que realmente a morte ali, ou pelo menos a preocupação de Deus ali, não está falando de uma questão espiritual, ou uma questão física, mas desse afastamento. Tanto que Adão pecou, perdeu essa comunhão, mas a coisa foi degringolando a ponta. Ele falou, ó, não dá nem para ficar tanto tempo assim com vocês, vou ter que diminuir porque eu não estou aguentando mais. Sugerindo realmente uma questão muito mais espiritual do que física, realmente. Sim. A morte física, ela machuca demais. Inclusive, eu costumo dizer que qual é o nosso maior problema ao lidar com a morte? O homem não foi criado para a morte, ele foi criado para ser eterno. O desejo da eternidade está incutido na nossa essência. Nosso coração. De modo que nós não queremos abrir mão de ninguém. E a perca, o afastamento de um ente querido, de um amigo, de alguém próximo, é muito difícil. Mas se nós formos pesar isso, qual é o maior veredito? O afastamento momentâneo ou a condenação eterna? Então, pode, momentaneamente, pela falta de compreensão e a dor da separação, que nós não queremos relacionar-se com ela, pode causar alguns efeitos no momento. Mas uma das coisas que mais conforta quando perdemos é saber que ele partiu salvo e que no dia da ressurreição estará com Cristo vivendo a eternidade conforme a nossa crença e a nossa fé. Mas não há uma questão pior do que saber que eu partir sem Cristo e automaticamente na eternidade eu não estarei com ele. E nesse sentido, Zeca, me permita fazer uma fala do Ricardo? Nesse sentido, Satanás e os seus demônios não tiveram o grande escape que Adão e Eva tiveram. Nós, Adão e Eva, experimentamos a morte física, também a separação imediata. Porém, a grande ressurreição, no dia da grande ressurreição, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, porque se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós todos que aqui na terra recebemos a Jesus Cristo como nosso único Deus, nosso único Senhor, nosso único Salvador, morreremos no físico, mas teremos a comunhão eterna. E isso é interessante. Quando se fala também da morte, eu quero fazer uma referência a Efésios capítulo 2, que é a palavra de Deus nos diz que nós fomos vivificados quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, nesse texto, Efésios 2, reitera muito bem o salário do pecado e a morte em Romanos 6, 23. Nós estávamos mortos no sentido espiritual, obviamente, mas, consequentemente, iríamos também chegar na morte física e, consequentemente, iríamos chegar na morte eterna, que é o sofrimento eterno. Quando Deus nos vivificou a nós que recebemos a Jesus Cristo como nosso único Deus, nosso único Senhor, nosso único Salvador, Deus nos livrou da falta de comunhão, isto é, da morte espiritual. Nos livrou da morte eterna, mas não necessariamente da morte física, tanto é que nós ainda passamos pela morte, exceto aqueles que serão arrebatados no dia que Jesus Cristo vier. Mas nós temos a certeza de que a nossa morte física é momentânea, porque na vinda de Jesus Cristo, aqueles que receberam a Cristo imediatamente serão arrebatados. O corpo será ressuscitado, se unirá com o Espírito, com a alma, serão um só com Jesus Cristo. E aqueles que estiverem vivos no corpo e que creem no Senhor Jesus Cristo serão arrebatados, serão transformados e serão o corpo, alma e espírito unidos a Cristo. Então, esses não experimentarão a morte física. Nós, descendência de Adão, por conta da graça infinita de Deus em Jesus Cristo, não experimentaremos jamais a morte eterna. Porém, os demônios e os seus anjos experimentarão. Orígenes, um dos pais da igreja, que viveu ali no segundo para o terceiro século, desenvolveu uma filosofia de que, no final das contas, Deus é amor, é amor, é amor, é amor. E que, no final de tudo, Ele dará um jeitinho e salvará todos. Essa visão universalista, Deus já condenou ao longo da história, e é uma visão extremamente antibíblica. E, dentro dessa visão universalista radical, Orígenes chegava até o ponto de dizer que os próprios demônios e o próprio Satanás seria salvo pela bondade de Deus. Então, a salvação universal. Tem, inclusive, uma tendência muito atualizada ali, de uma legião que existe aqui no Brasil, que eu não quero citar, mas é uma legião, cujo fundador diz que nós devemos amar Satanás, orarmos por Satanás, porque ele precisa receber o nosso amor e não o nosso ódio, e, então, pelas nossas muitas orações, Deus salvará também Satanás. E, finalmente, todos viveremos eternamente com Deus. Essa é uma mentira absurda e uma mentira absolutamente antibíblica, veiculada pelo próprio Satanás e os seus demônios. É, a Bíblia fala que eles estão separados, preparados. Quando Jesus encontra com os demônios lá do Gadarena, eles mesmos falam, né? Porque nos atormenta antes da nossa hora. Indicam que a hora deles existe e está preparada, né? Então, é difícil. Só alguns crentes não creem, porque os demônios creem e temem, viu? O extraordinário desse texto é ele dizer, vieste na nossa paz. Exatamente, exatamente. Antes do tempo, antes do tempo. O extraordinário. O príncipe da paz, né? Exatamente. É incrível. Pastor Ricardo, eu quero fazer uma pergunta também aqui para entender de que pecado que o apóstolo Paulo fala aqui que sugere a morte, o que é a morte. Porque, assim, o irmão mesmo falou, né? Nós somos concebidos em pecado, somos pecadores, ainda que salvos estamos nesse processo de regeneração, de santificação. O pecado ainda habita em nós, enquanto neste mundo. Do que que Paulo está falando aqui? Que pecado é esse? É uma vida em pecado? É aquele pecado que a gente se arrepende? Como é que funciona essa dinâmica aqui? Ou a gente morre toda hora e busca a Deus e revive? Como é que funciona isso? Zeca, aí eu amo o apóstolo Paulo. Inclusive, é interessante que eu já participei de três temas aqui de Romanos. É. E, assim, é extraordinário, porque precisamos, dentro das regras da hemenêutica, respeitar todo o contexto. E se nós nos atermos que o capítulo 5, 6 até o 7 está falando exatamente sobre o homem, o seu processo regenerativo, o contexto teológico sobre o homem, as suas relações, a sua vida de pecados automaticamente, a capacidade regenerativa que o homem alcança somente por meio de Jesus Cristo, esse capítulo 6, ele é utilizado, inclusive, no preparatório para o batismo. Porque ele abre o seu primeiro verso dizendo, o que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça, ela sobreponha, ela abunde. Ele fala, de modo nenhum. Não há necessidade de permanecer no pecado para desfrutar da graça. E aí ele vai discorrer toda uma temática, comparando, inclusive, o ato do homem. Se entregar a Cristo com a sua crucificação. Dizendo que quando o homem, inclusive, passa pelas águas do batismo, ele é comparado ao ato do Senhor quando crucificado. Da mesma forma que o Senhor ressurgiu, naturalmente, ele compara que o homem vai ressurgir para uma nova vida, uma nova identidade. Extinguindo, então, a possibilidade do homem continuar dedicando a sua vida ao pecado e mostrando a ele uma necessidade de uma capacidade moral, de uma vida dedicada à moralidade. E uma vida que se assemelhe com a de Cristo, que é o nosso protótipo ideal. Quando nós olhamos a vida de Cristo, ele é o nosso protótipo, irmãos. Ele é o modelo ideal a ser seguido. Então, na sua totalidade, pegando os pontos primordiais apresentados pelos evangelistas, o seu nascimento, a sua adolescência, a sua desenvoltura, o crescimento, o crescimento em graça, crescimento e conhecimento. Conhecimento está relacionado com aquilo que se adquire. Então, o Senhor não conhece a Bíblia porque Ele é Deus. Até porque Paulo escreve aos filipenses, capítulo 2, dizendo Então, quando nós olhamos isso, precisamos enxergar que Ele não se valeu da divindade entre os homens. Então, Ele vai passar por todos os contextos. Inclusive, o escritor Os Hebreus, quando vai falar sobre a capacidade sacerdotal de nosso Senhor, Ele vai dizer exatamente pelo seu processo de experimento de todas as tentações e de se oferecer como sacrifício por nós. Então, quando nós entramos nesse contexto, a maior ideia que está na vida de Cristo não é provar que o homem pode viver entre os humanos e não pecar, não pecar. Mas sim, estimular o homem a ter o desejo de compartilhar a mesma santidade, o mesmo comportamento que Jesus compartilhou ou que Ele nutriu. Aí pegamos a vida de Cristo. Cristo sempre está em um processo de oração. Nenhum milagre foi feito sem antes passar pelo crivo da oração. Nenhuma experiência sobrenatural foi vivida sem antes um processo de oração. Nenhuma missão foi executada sem antes um processo de oração. Só uma questão assim, para a gente não ir muito longe da questão, eu queria deixar claro assim, na minha perspectiva, a tua pergunta está abordando a questão da natureza humana. O pastor Ricardo falou que a natureza humana no batismo foi extinta. Não extinta, não, não, não extinta. Mas ouve essa palavra, eu entendo assim que a natureza humana, ela foi crucificada com Cristo. Crucificada com Cristo. Mas ela ainda está, por mais que esteja dominada pelo novo homem e pelo Espírito Santo, ela ainda está em mim. Eu quisera. Eu li um autor que ele defende essa teoria da extinção da natureza, mas não essa extinção. Na verdade, nós perdemos a grande inclinação do pecado a partir do momento que o Espírito Santo entra na nossa vida. O homem interior nosso ama as coisas de Deus, mas nós ainda temos o homem da carne. Nós ainda temos os desejos da carne que estão subjugados, mas que se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, eles aparecem em atos. A grande questão do pecado, na minha posição, a tua pergunta, é a seguinte. Nós temos uma natureza que é completamente depravada, ela é a imagem e semelhança de Deus. Entrou o pecado, ela depravou por completo e os atos são consequências. Então, os nossos pecados não são atos. Na verdade, a nossa natureza, sem nós fazermos nada, ela já é depravada e ela já é inimiga de Deus. Quando nós recebemos a Cristo, essa natureza é santificada, transformada, renovada. A nossa mente é renovada e transformada, mas nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Nesse sentido que eu concluiria, a ideia central discutida por Paulo é exatamente essa. O homem santifica a sua vida ao ponto de se inclinar-se, se aproximar da divindade, de Deus. Porque quanto mais o homem se aproxima de Deus, mais ele se afasta do pecado. Naturalmente, a natureza humana é comparada como um gigante que está adormecido e se você permitir que ele desperte, ele trará novamente os mesmos conceitos que ele tinha antes de Cristo. Estou até pior, porque foi comparado por Jesus a alguém que perdeu os espíritos maus que saíram e ficaram perambulando. E quando ele se afasta da graça, esse espírito volta para o terreno que estava limpo, trazendo consigo outros. Exatamente. E o estado é pior que o primeiro. Exato. Eu vou colocar até um comentário que nós pegamos lá no Instagram, até para a gente ilustrar um pouquinho essa questão aqui. É o comentário do Ângelo. Ele se denomina lá no Instagram como Arcanjo Ângelo. Diz o seguinte, ó. O pecado ocasiona a morte. E morrer no pecado ocasiona a segunda morte. Sim. E aí, essa é uma terminologia, um chavão que é muito comum no meio evangélico. Morrer no pecado. Mas, pelo que eu entendi da opinião de ambos aqui, o pecado continua em nossas vidas. Nós continuamos transgressores. Reféns do pecado? Reféns do pecado? É, porque se a gente não tem mais o pecado, nós abandonamos. A grande questão, a grande questão, eu acho que... Como é que significa, como é que nós vamos ilustrar isso? Morrer no pecado. Nós não vamos morrer no pecado mesmo? Nós vamos mostrar uma consequência das filosofias que Satanás ilustra. Satanás, 1 João 5,19, está escrito que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, ele influencia as filosofias, as ciências, as falsas ciências, as doutrinas em geral, as religiões em geral, dizendo que o homem, pela sua inteligência, pode chegar ao conhecimento perfeito de Deus. O homem, por suas obras, pode atrair a bondade de Deus. E essa é uma forma de meritocracia que a Bíblia mostra claramente que não é esse o caminho. O caminho é a graça. Agora, a partir do... Por quê? Porque a natureza, para todas as religiões e para todo esse discurso, a velha natureza continua intocada. Ela é absolutamente depravada e condenável e inimiga de Deus. Agora, a partir do momento que eu recebo a Jesus Cristo como meu único Deus, meu único Senhor e meu único Salvador, a minha natureza é subjulgada, porém, não completamente. Por isso que eu ainda tenho atos de pecado. Perfeito. Mas eu não vou para os céus porque eu não tenho nenhum ato que não seja santo. Eu vou para os céus não porque eu sou santo. Eu vou para os céus não porque eu sou justo. Eu vou para os céus porque eu me escondo na santidade de Jesus Cristo. Eu vou para os céus porque eu me escondo na justiça de Jesus Cristo. Então, ainda que no último momento, cinco minutos antes de eu morrer, eu falei uma palavra maldita, portanto, pequei, eu não perco a salvação. Por que eu não perco a salvação? Porque eu não vou para os céus porque eu sou bom. Mas eu vou para os céus porque o meu Salvador é bom. Há uma diferença muito grande aí. Sem dúvida. Porque, pastor Ricardo, até ouvi o irmão um pouquinho nesse sentido também. Olha, assim, é... Talvez seja até uma ilusão eu imaginar, por exemplo, que eu vou morrer resolvendo todos os meus problemas com as pessoas aqui na Terra. Que são aquelas questões que o texto do Bíblio fala muito bem. Se você lembrar que está em dívida com algum irmão, deixa a tua oferta. Vai lá. Você acerta com ele. Perfeito. Dificilmente eu vou resolver todas essas questões familiares, de perdão. Sim. O pastor Gilmar citou um exemplo aqui maravilhoso, né? Cinco minutos antes de morrer, você fala alguma coisa. Isso é morrer no pecado? O pecado está ali. Perfeito. Mas parece algo muito presente no imaginário do cristão. Inclusive, nós já tivemos debates aqui no Vejam Só nesse sentido. Porque há muito, ainda muita dependência da religião oficial das obras. Exatamente. Por exemplo, se o pastor morre no ato do pecado, ele vai para o inferno, a maioria vai responder que vai. Sim, sim, sim. E como é que funciona isso? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Esse é um assunto muito bom de abordar. Inclusive, o arcanjo que revelou essa proposta aí, fascinante. Grande abraço para ele. O que ocorre? É compreender a cultura dos nossos dias. O que subentende-se com o morrer no pecado? Subentende-se não reconhecer Jesus Cristo como seu salvador. Sim, aí sim. Perfeito. Não é que o homem, uma vez que reconheceu Cristo, se entregou a Cristo, ele está isento de pecar. Pelo contrário. E a abordagem do capítulo 6, que o apóstolo Paulo está discutindo, discorrendo, ele está exatamente falando sobre essa relação do homem natural. Que, posteriormente, inclusive, ele vai chegar naquele fascinante texto, Miserável Homem que Sou, que, inclusive, foi um tema fascinante, que eu tive o prazer de participar aqui. Do próprio eu. Exatamente. Então, o que ocorre? Essa fala dele entra dentro da cultura cristã que subentende-se que o homem, não reconhecendo Cristo, ele está escravizado nas condições de um pecador que não reconheceu a Cristo para receber o dom gratuito. Então, o seu salário está associado à morte, conforme o apóstolo Paulo expressou. Então, o homem que rejeita a graça, rejeita o favor imerecido de Deus, rejeita o sacrifício, a crucificação, a absorção, rejeita o direito da eternidade que o Senhor conquistou. Rejeita o caminho que Jesus, na abordagem do Evangelho de João, fez, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quando o homem rejeita tudo isso, naturalmente, ele está na condição de um pecador condenado. E quando o homem aceita a graça, ele está na condição de um pecador arrependido. Então, quando nós entramos na similaridade de homens, inclusive, um dia, em uma abordagem evangelística, alguém de forma até um pouco agressiva se dirigiu, dizendo, você acha que é melhor? Eu falei, jamais. E aí, ele parou para me ouvir, porque talvez alguém já tivesse mostrado essa soberba a ele. Eu disse para ele, eu sou igualzinho o Senhor. E ele parou para me ouvir por causa desta palavra. Eu disse, a única diferença é que eu sou um pecador arrependido e alcançado pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E é pela graça que somos salvos. Então, ele derramou, se derramou, se quebrantou e permitiu que eu adentrasse com a palavra. Então, o diferencial é esse. Porque a grande questão é essa da inclinação. Quando eu estava sem Cristo, eu tinha alguns desejos santos, mas eles eram muito contaminados pela minha natureza. Então, o predomínio era muito maior das transgressões do que de eventuais obras boas. E até as minhas obras boas já vinham contaminadas com o meu egoísmo, a minha depravação, a minha hipocrisia, o meu auto-engano, o meu ver o cisco no teu olho e não ver a trave no meu. A partir do momento que Jesus Cristo me regenerou, o Espírito Santo entrou na minha vida, porque eu recebi como meu único Deus, então eu agora ainda tenho enganos, ainda sou hipócrita em algumas circunstâncias, mas o predomínio do Espírito Santo no meu interior, e eu estou falando de todos os santos, o predomínio dos meus sentimentos, dos meus desejos, das minhas inclinações, é muito maior para aquilo que agrada a Deus do que aquilo que desagrada a Deus. Porém, por mais que eu tenha 98% de inclinações para a santidade, ainda assim eu não garanto a minha salvação. Por quê? Porque não é esta que vai me garantir a salvação, o que me garante é a salvação que é gratuita. Agora, deixa eu falar duas palavras aqui acerca dos efeitos do pecado e dizer o seguinte, o pecado vai embrutecendo as pessoas, o pecado vai escravizando as pessoas, o pecado vai deixando a pessoa extremamente egocentrada, e quanto mais egocentrada, mais ela se torna fútil, quanto mais fútil, mais distante ela está de Deus, portanto ela coloca tudo no lugar de Deus. Satanás e os seus demônios se tornaram extremamente fúteis na rebelião, que foi uma rebelião articulada, que foi uma rebelião planejada, que foi uma rebelião que aconteceu antes do momento da guerra propriamente, houve todo um roubo de corações de Satanás com os anjos ali nos céus, e então quando houve, e tudo isso Deus sabendo, Deus não foi surpreendido em nenhum momento, porque Deus é onisciente, onipresente, onipotente, mas tudo isso ele viu, deixou acontecer, não foi surpreso, e ele queria então ver realmente aqueles que iam ser confirmados, que ele já sabia, aqueles que não iam ser confirmados como anjos santos. Veja que Deus foi muito longânimo com os demônios, mas não há como eles se arrependerem, porque eles amam serem enganadores, eles amam ser mentirosos, faz parte do caráter, faz parte da totalidade, da personalidade deles andarem no pecado. O ímpio, ele ama o pecado, mas ele tem vira e mexe, ele tem oscilações, porque o Espírito Santo trabalha através dos santos, o Espírito Santo trabalha através da natureza, o Espírito Santo trabalha através da palavra, sempre dizendo, olha, cuidado, porque há um Criador, quer dizer, Deus escreveu no coração do homem que há um Criador. Quando nós colocamos qualquer outra coisa, qualquer outro ser, que não seja Jesus Cristo no centro da nossa vida, nós estamos na idolatria. E a consequência é perda de comunhão com os homens, perda de comunhão com a natureza, perda de comunhão com Deus e ganho de comunhão com o pecado e com os demônios. Eu vou precisar chamar o intervalo, mas, Pastor Ricardo, eu quero ouvir uma resposta sua, em cima de um comentário que a gente separou lá no Instagram também, de um irmão que vai defender essa questão da morte física. E o argumento dele eu achei muito interessante, vou pedir para o irmão comentar. O Vinícius Pereira, ele fala o seguinte, respondendo a nossa enquete, que o texto fala da morte física, o salário do pecado não é ser atormentado no inferno. Então, o que eu entendi da referência dele é, não vai fazer sentido espiritualmente a pessoa ser atormentada, mas que a morte tem que ser física, porque ele vai sentir as dores desse tormento no inferno, e por isso ela seria física. Eu achei interessante a abordagem que ele levantou, como é que o irmão entende essa questão? Percebe, Zeca, como a riqueza da mente humana, ela trilha tantos caminhos extraordinários, e essa é uma das razões porque, academicamente, é tão difícil tratar essas temáticas em um tempo tão curto, porque um assunto puxa outro, e às vezes você pode não alcançar uma resposta que satisfaça o ouvinte. Porém, dentro da linha de raciocínio dele, não é que não faça sentido. Por quê? Porque até então, como dizíamos, a morte não havia se manifestado para os homens. A morte é consequência do comer o fruto, inclusive dentro do veredito. Agora, como eu disse anteriormente, são dois prejuízos. O espiritual, porque quem foi que falou para eles que eles estavam nu, quem foi que falou para eles que eles estavam na condição tal, e outro detalhe. E que isso era um problema, né? Perfeito. E outro detalhe, meu irmão, quem é que queria perder a moradia no Jardim do Éden? Oh, que coisa fascinante, tudo próximo. Você colhia o seu alimento, a relação com Deus, dentro do contexto que ouvimos, a voz de Deus pairava sobre eles, ouviam Deus, se relacionava com Deus, aleluia. Quando ouvimos uma mensagem que derrete os nossos corações, as lágrimas nos consomem, a graça de Deus nos envolve. Imagine a voz do próprio Deus te orientando. Quem é que queria perder isso? Então, é natural compreendermos que gera, sim, uma morte física e também uma morte espiritual. dá para entender os dois conceitos, não dá para se inclinar só para um e esquecer o outro, porque ambos. Mas o pensamento dele é extraordinário. Parabéns para esse ouvinte que é questão muito bem colocada e muito bem abordada. Pois não, só lê o versículo. Só lê o versículo. Não dá nem tempo de explicar. Ok, João 5, 24 diz assim, Jesus Cristo falando diz, em verdade, em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte espiritual para a vida eterna. A vida espiritual. Quem crê. Aqui é quem crê. Então, aqui é vida eterna. Exatamente. A vida espiritual. É condicional, condição é crê. É condicional, né? Preciso chamar o intervalo. Meu tempo já estourou. No próximo bloco, ele é bem curtinho, mas vai dar tempo dos meus convidados fazendo considerações finais, principalmente oferecer para você uma aplicação. Poxa, o que toda essa conversa, que às vezes parece tão fora da nossa realidade, né? O Sr. Ricardo colocou muito bem, né? Às vezes tão acadêmica, né? Pois, e agora que... Não, tem a aplicação prática. E você vai pegar essa aplicação aí no próximo bloco, tá bom? Antes do intervalo, vai aparecer aqui para você o telefone da Agrade. Quer estudar teologia? Procure pela Agrade. É uma sugestão aqui do Vejam Só, para você poder se capacitar. Tenho certeza que você vai curtir estudar por lá. Código 11, 315-0819. 315-0819. E anota. Amanhã, em horário comercial, você liga. Pegue todas as informações. Além disso, vou deixar aqui para você as redes sociais da HIT, o site da HIT. Gosta da emissora, gosta da programação, dos programas. Tem muita informação para você lá. Corre, você vai encontrar muita coisa bacana. Intervalo rápido. O Vejam só vai, mas na sequência, nós já estaremos de volta. O Vejam só vai, mas na sequência, nós já estaremos de volta. com o Vejam Só, espero que você não tenha se perdido aí, meu irmão. O intervalo é rápido. E nós já vamos colocar aqui agora as considerações finais e a aplicação sobre esse tema maravilhoso, com base lá no texto de Romano 6, se o salário do pecado é a morte. Por que Adão e Eva morreram? Os demônios? E Satanás? Não. Um bate-papo muito bacana, de muito aprendizado. Na sequência, o pastor Vilmar Sareta e o pastor Ricardo Santos vão fazer as considerações finais e a aplicação para você ficar ligadinho. Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, gosta do Vejam Só e manda a sua foto participando. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um brinde, tá bom? Um mimo, um presente do Vejam Só para você. Envie sua foto pelo nosso perfil do Instagram ou pela nossa página lá no Facebook. Em ambas as redes sociais, é só você procurar por programa Vejam Só. Aí você vai direto lá nas mensagens, aproveita agora que você está assistindo o programa, faz uma selfie e encaminha, tá bom? Então, bem simples a foto, não precisa de muita produção, pode ser na horizontal, na vertical, do jeito que você achar mais fácil, faz a foto e encaminha, nossa produção arruma direitinho para mostrar aqui você acompanhando o programa, tá bom? Aproveita e participe. Manda o nome completo, a cidade e o estado também para a gente dar todas as informações corretamente aqui, tá bom? Vamos lá as fotos que nós separamos para hoje. A primeira delas vem aqui da Zona Leste de São Paulo, de Guaianazes, e quem aparece aí é a Nicole Justo, acompanhando o Vejam Só. Boa, Nicole. Obrigado, viu, pelo carinho, por acompanhar aqui o programa. Nossa oração é que ele seja bênção, viu, na sua vida e na sua casa também. Deus abençoe. Próxima foto vem lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, e quem aparece aí é a Silvana Gressler Garcia, também acompanhando o Vejam Só. Boa, Silvana. Fez exatamente o que eu falei, ó. Mandou a selfie e encaminhou. Obrigado, Silvana. Deus abençoe. Está concorrendo aí também ao nosso brinde. E para encerrar as fotos do dia de hoje, a próxima vem lá de Contagem, Minas Gerais, terra boa e que participa muito do Vejam Só. Venderson Rodrigues da Silva é o nosso telespectador. Está aí, ó, foto bonitona também. Obrigado, viu, Venderson, pelo carinho, meu irmão. Deus abençoe muito sua vida e sua casa também. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a esta caneca maravilhosa do Vejam Só. O pastor Ricardo falou da caneca, tem que mandar a foto, pastor. Manda a foto que daí concorre. Ou ora para ver se Deus amolece o coração da Angélica e ela entrega uma. Uma campanha de oração para Deus usar a irmã Angélica e abençoar a gente. Sempre coloco o nome da Angélica nas orações lá. Sim, Angélica, o seu, do Ronaldo, do Heber. Com certeza. O coração dela é mais rígido. Cada rapaziada aqui do que não estou colocando. O Mônio Thomas lá também, meu irmão. Glória a Deus. Você viu que ele dá uns erros aqui no roteiro, né? Tem que orar para esse menino aí. Boa, gente. Vai concorrer a caneca, tá bom? Deixa eu passar a palavra aqui aos meus convidados, senão o tempo vai embora e a gente não finaliza o programa. Pastor Ricardo, vou começar esse bloco com o irmão, já que no bloco anterior o pastor Vilmar começou. Três minutinhos. Considerações finais, mas principalmente uma aplicação para o nosso telespectador, por favor. Perfeito. Precisamos entender que o maior objetivo do apóstolo Paulo quando faz essa abordagem é não deixar de lado o maior objetivo de Deus, salvar aquilo que se havia perdido. Convergir a vida do homem para uma redenção. E isso só pode ser encontrado em Cristo, não há outro meio, não há outro caminho. Todo o contexto, todo o ganho que temos em abordagens temáticas no campo do conhecimento é extraordinário, mas nós não podemos perder de vista o que mais importa, colocar Deus acima de tudo, glorificar o seu nome e mais do que isso, entender que todo o contexto das escrituras tem como objetivo promover a salvação dos homens. Então, quando Paulo está fazendo essa abordagem aos irmãos em Roma, aos romanos, é exatamente para contextualizar isso. O homem tem necessidade de abdicar de uma vida carnal para renascer em uma intimidade com Deus por meio do santo batismo e automaticamente buscar viver uma vida pautada nos princípios estabelecidos por Deus e não pela sociedade que vivemos, muito menos as ideologias propostas pelo mundo e a sociedade que vivemos. E aí o homem, compreendendo isto, se sujeitando e se submetendo a uma vida segundo os propósitos de Cristo, ele alcançará o que é mais importante, a vida eterna, a sua salvação. E aí, contra isso, meus irmãos, não há coisa alguma, não há nada mais precioso. Aqui no mundo, as conquistas enchem a nossa alma de gozo, de prazer, mas não há nada mais extraordinário do que a salvação e a vida eterna. O apóstolo Paulo, inclusive, um dia falando sobre isso, ele disse que não há nada que se possa comparar nesta vida. Nós temos tantos lugares extraordinários, belos, tantas paisagens, tantas regiões tropicais, que quando vamos, ficamos encantados em viagens de férias e assim por diante, mas Paulo disse que nada do que temos aqui se compara com a glória que nos espera na eternidade. Então, vale a pena entregar a vida, se render a Cristo e, por meio disso, desfrutar da vida eterna. Amém, que benço que seja uma palavra de fortalecimento para você que nos assiste, de confronto e de conforto também, né? Para que a gente possa realmente seguir nesta caminhada. Pastor Ricardo, meu irmão, obrigado pelo carinho. Deus continue derramando graça na sua vida, ministério, família também. Os contatos do Pastor Ricardo à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega por lá para você acessá-los também. Leva o nosso abraço à igreja. Espero reencontrá-lo em breve. Amém. Gratidão nossa, Deus prossiga abençoando a ti, todos os nossos irmãos, toda a produção desse programa, que continue trazendo muitas bênçãos aos telespectadores. Um abraço a todos, especial à minha família, à minha esposa, ao meu filho, todos os nossos irmãos, amigos. Prazer muito grande poder estar convosco. Alegria é nossa, Pastor, em recebê-lo. Muito obrigado pelo carinho. Pastor Vilmar, três minutos também por irmão aí, considerações finais e uma aplicação para o nosso telespectador. Eu fui universitário, sou doutor e mestre pela Universidade de São Paulo, fui professor de graduação, pós-graduação, coordenador de pós-graduação. Sou filósofo também, pedagogo e teólogo, convivo muito no meio acadêmico e sei que as filosofias, as doutrinas, os desenvolvimentos que são dados a certas teorias, como da evolução do Big Bang, etc., aparecem à mente humana como algo extraordinário, mas, na verdade, a grande maioria dessas doutrinas são animais humanas e diabólicas, orientadas pelo curso deste mundo, orientadas pela soberba, pela arrogância e de Satanás. O único jeito de nós termos a vida eterna, como o pastor Ricardo já fez a menção aqui, é andarmos em Jesus Cristo. Deus nos oferece o amor. Você que está nos ouvindo e ainda não recebeu a Jesus Cristo, Deus ofereceu o melhor que Ele tem. O único Filho Ele entregou porque Ele é um justo juiz, Ele é extremamente rigoroso, e porque Ele quis punir o pecado, Ele entregou o Seu próprio Filho para mostrar o Seu amor e para punir o pecado. Você rejeitar Jesus Cristo como o único Deus e Senhor e Salvador significa fazer aliança com Satanás, significa você andar na soberba. Eu citei a minha formação porque eu fui um homem extremamente soberbo e um homem soberbo não consegue ver a verdade. Quando você se rende a Jesus Cristo, olha Jesus Cristo sendo o único Deus, o único Senhor, o único Salvador do Universo, Ele se fez manso, se fez humilde. Você imagina a limitação que Ele precisou suportar saindo da glória e se fazendo um esperma, se fazendo um embrião, se fazendo um bebê, um homem, e achado na forma de servo, humilhou-se até a morte, morte de cruz, mas vivendo sempre com sentimentos de amor ao Pai, sentimento de amor ao próximo. Deus te ama extremamente, você tendo aceitado a Cristo ou não, mas se você morrer sem Cristo, você tem que ter a certeza absoluta, a morte eterna vai ser uma verdade para você. E a morte não significa extinção, a morte significa sofrimento e tormento eterno, junto com os demônios que também já estão com essa sentença. Essa sentença ainda não está sobre você, mas enquanto você não receber a Cristo, a ira de Deus já está sobre você. O momento que você morrer fisicamente, você estará condenado eternamente. Deus te ama, Deus te deu liberdade de escolha. Abra o coração para Jesus, você participou desse programa, você viu que Deus tem coisas maravilhosas para nós. Eu desfrutei dos gozos do pecado, mas sabendo hoje, que se eu morresse lá eternamente, eu estaria em sofrimento. Então, existe o gozo no Espírito, e o gozo do Espírito nos leva para a eternidade. Deus continue te abençoando. Obrigado, Zeca, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, pastor Ricardo, uma honra conhecê-lo em nome de Jesus. Menino, Deus te abençoe, Thomas, Adriana, a nossa querida produtora Angélica, em nome do Senhor Jesus. Amém. A gente que agradece, pastor, pelo carinho. Desculpa cortar, mas é que... Por favor. Pastor, meu irmão, tem que ser cortado, porque senão ele não para. É, gosta, né? Pode falar, mas só um pouquinho. Eu te dei uma forcinha aqui hoje, viu? Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu te dei uma forcinha aqui hoje, cortando o nosso... Perdão aí, Ricardo. Não é fácil, nós vamos deixar os contatos também do pastor Vilmar, sua disposição. É um querido, um... Bom, coração de pastor, né? Coração de pastor. Deus continue abençoando, derramando graça, muito bom na sua vida. Leve o nosso abraço a toda a comunidade também, lá da Primeira Igreja Batista de Primavera. Os contatos estão lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Nós vamos encerrar. Antes de mostrar o resultado da nossa enquete, deixa eu só deixar aqui um abraço muito carinhoso para todo o pessoal que nos acompanhou lá, ao vivo, pelo YouTube, na nossa gravação. Batemos ali quase 200 pessoas. Cabe muito mais gente. Mas eu quero agradecer demais a todo mundo que está lá acompanhando lá, ao vivo, a nossa gravação. Faça você também parte desta família, entendeu? Então, acesse lá as nossas redes sociais para você saber direitinho os dias e horários das nossas transmissões. Põe na tela aí o resultado da nossa enquete. O salário do pecado é a morte. O que o texto quer dizer com isso? De qual morte? 3% responderam a morte física. 52% a morte espiritual. E 45% as duas. É sempre a alternativa que é mais concorrida, né? As duas você não tem como... Vai lá que está meio certo, pelo menos. Mas ganhou então 52% aí com a morte espiritual. Obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu carinho da sua contribuição. Aqueles que comentaram, né? Que a gente conseguiu colocar aqui também. Muito obrigado. Deus continue abençoando a vida de vocês. O Vejam Só é feito com a participação de vocês. Muito obrigado. Encerramos a edição de hoje. E a nossa oração e o nosso pedido a Deus é que se essa for a vontade dele, que amanhã nós estejamos de volta com mais uma edição preparada com muito carinho e dedicação para você. Um forte abraço e até lá. E a nossa oração e o nosso pedido a Deus E aí E aí E aí